Material de silicone, sem fitalato, sem chumbo, materiais 100% seguros para o corpo. Formato floral e elegante, arredondado para uma utilização confortável. Pontos de estimulação de prazer. Botão ligar-desligar, fácil de alcançar. Resistente ao chuveiro. Silencioso. Velocidade única. Vibração ultra-poderosa. Fraco consumo de bateria. Baterias de substituição incluídas. Silencioso. Velocidade única. Vibração ultra-poderosa.